PEREIA PEREIA SEREIA Me leva pro fundo do mar SEREIA SEREIA Me ensina a nadar SEREIA Me leva pro fundo do mar O mar quando beijo areia Vai se unir ao ar E pensando em que sereias tem o ciúme do mar E é bem maior meu ciúme por não saber se o ar Vem do céu beijar as ondas ou vem do céu te beijar O mar quando beijo areia faz ciúmes ao luar E pensando em que sereias tem o ciúme do mar E é bem maior meu ciúme por não saber se o ar Vem do céu beijar as ondas ou vem do céu te beijar Sereia, sereia, sereia me ensina a nadar Sereia, sereia, me leva pro fundo do mar Sereia, sereia, sereia me ensina a nadar Sereia, sereia, me leva pro fundo do mar Sereia, sereia me ensina a nadar Sereia, sereia, me leva pro fundo do mar Sereia, 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 sereia me ensina a nadar Sereia, sereia, me leva pro fundo do mar Sereia, sereia, sereia me ensina a nadar